Na sessão ordinária de terça-feira, 10 de outubro, os parlamentares ocuparam a tribuna para discutir diversos temas de interesse para Santa Catarina. Os municípios atingidos pelas fortes chuvas na última semana pautaram o pronunciamento dos deputados Antídio Lunelli, Edilson Massoco, Volney Weber, Carlos Humberto e Pepe Colasso. Iniciamos agora uma força-tarefa para agilizar a recuperação das cidades atingidas, com reconstrução de estradas, auxílio social para as famílias, liberação de crédito para os empresários que precisarão restabelecer os seus negócios. Ajuda os nossos agricultores, as prefeituras podem contar com este parlamento e com o governo do Estado de Santa Catarina. Você que está ajudando o seu vizinho, você que está dando estrutura para aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, muito obrigado. Santa Catarina só é forte porque tem um povo ordeiro, um povo que ajuda, um povo que compreende o sofrimento. Passando a ventania, passando as fortes chuvas, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de reconstruir, recomeçar, reerguer a cabeça, fazer com que o nosso Estado consiga oferecer aos nossos catarinenses uma condição de reiniciar as atividades. E aqui eu quero ressaltar a importância do plano de ajuste fiscal. Com isso, entregar obras, ações para os nossos municípios, para as nossas pessoas, porque é lá que a vida acontece, é no bairro, na comunidade, no município. É nesse momento que a gente vê como Santa Catarina é grande, como Santa Catarina é diferente, como Santa Catarina é solidária, como Santa Catarina ama o próximo, como Santa Catarina se coloca à disposição, como Santa Catarina é e realmente é o melhor Estado da federação. Nós sairemos muito maiores, como saímos sempre, das outras dificuldades que nos já foram impostas. Essa é apenas mais uma barreira a ser transposta pelo catarinense, que é um povo resiliente e corajoso. Que é a questão da redragagem do Rio Tubarão, que há muitos anos, aliás, há décadas, vem sendo discutido a necessidade da redragagem, da recuperação desse rio, que está assoreado, que foi retificado logo após a enchente de 1974. Em 1976, quando foi retificado, foi feita toda uma dragagem, e que até hoje não houve uma enchente tão catastrófica como em 1974, por causa dessa obra tão eficiente em 1976. E desde lá, nunca mais foi feita uma redragagem desse rio. Para que pudesse evitar novas cheias. Já o deputado Sargento Lima usou a tribuna para defender a mobilização popular e de lideranças políticas pela manutenção da tese do marco temporal. Notícias dos jornais de hoje. Lula é aconselhado a não vetar o marco temporal e teme divergências do governo. Está lá, jornal O Globo. Quer dizer que o nosso discurso está dando certo, graças a Deus. Olha que importante, inclusive pela sua própria base. Então, cidadão catarinense, nós não podemos agora desistir da posição. Nós não podemos afrouxar o discurso. Música 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 Música